Música Estou aqui com o Yuri Boladão e com o baile da C do... São... Eu já te falava que você é um gato? É, a gente escuta isso de vez em quando. Yuri Bola? Você também gosta de fazer o Bola Gato? Depende. Depende do que for que você está querendo dizer, né? E aí, como é que você conheceu as Gêmeas Lacração? Isso aí é tempo de escola. Vocês brincaram muito? Um pouquinho. É mesmo? O convite foi fácil? Elas aceitaram de boa? Não, na verdade nem fui eu. Foi os produtores, mas tamo aí, tamo aí. Aquele negócio de escritório forte, que lança, ditam as regras desse jeito, né? Quem dera. E aí, como é que está sendo essa parceria? Eu sei que você dança pra caramba, musa das redes sociais, funk, como é que está sendo? Ah, foi um prazer aceitar esse convite, né? Eu mais a minha Gêmea Lacração. É um desafio, assim, inovador. E a gente está tentando dar o melhor, né? Para a nossa parceria e para atingir o público, né? Para agradar a galera aí. Ah, vou rebolar muito hoje? É, fazer o que a gente gosta sempre é bom, não é? Você está muito quietinha, você está ligado, né? Rapaz, segura no palco lá depois. Mas vai gostar o baile de sedução? Vixe, vai ser meca, gostosinho. É isso aí. Surpresa de quê? Vai ter várias surpresas. Vamos botar algum homem no palco? Para dançar em cima dele? Oi? Vamos botar algum homem no palco para dançar em cima dele? É surpresa, é surpresa, a gente não pode revelar, não. Se for, quero, tá? Ah! Ah! Ha ha ha! Então se bora curtir o baile da sedução Não é nóis papai, essas meninas não seduzem pra caramba Florentina, não sei porque tu me seduz Então bora curtir o baile da sedução agora no Império Música Música Estou aqui com ele de novo DJ geando PCB Olha, lotou o baile aqui em Nova Venecia Já perdi a conta de quantas vezes você veio em Nova Venecia Essa é a sua segunda casa Tá virando né, tô aqui pra caramba aqui né Caramba, o povo gosta de você aqui Graças a Deus Você pode vir 30 vezes, que é 30 vezes casa lotada Graças a Deus isso né O que você apresenta pra você como artista assim do Espírito Santo Pô, é muita felicidade né Porque eu tô dentro da minha casa, tô no Espírito Santo Então é muita felicidade Eu tô dentro da minha casa, conseguindo fazer um trabalho legal Conseguindo estar lotando as casas Então fico muito feliz Pô, e assim ó, eu vi que você participou daquele clipe do Popotão Grandão do Neguinho do ITR Inclusive o Neguinho do ITR foi o primeiro funkeiro que o Megazul entrevistou na vida É a TV Megazul que tá mandando o par Menino, é o bicho Dei uma conexão, TV Megazul Neguinho do ITR é o bicho Participou do clipe, foi divertido? Foi bom pra caramba, fomos lá em São Paulo, gravamos rapidão Foi lá, véi? Vamos lá Caramba Dá a volta, conheceu o mundo né Tem uma hora que você está no baile lá, que ele fala Vamos botar um grandão, que tá todo suado O que aconteceu que ele tava suado daquele jeito? Ah, passou muito steak, negócio A gente tá aqui, pô Lá, 50 vezes mais eles têm gravado Então o Pretinho suou né Suou, eu vi lá Eu vou botar um pra botar um grandão Eu vou botar um pra botar um Eu vou botar um pra botar um Eu vou botar um grandão Quando é que vai sair o Jean do Percebê no Kunzilla? Breve Vai sair mesmo? Vai sair? Esse ano tem vários projetos pra gente aí Oxa cara, muitas músicas É o dia né, já estamos no Espírito Santo Estamos dominando um pedaço na hora de sair pra fora Gente, pela milésima vez Jean do Percebê aqui no Alves Nessa Quebrando tudo na Império Pub Magnata Produções O Jean não beija o Jean só? Ama Muito amor Show de bola E o Jean do Percebê Você também não sofre Com a voz de fora Foi uma boa tarde Mas não sabe o que fazer agora Cada putaria que se fez Se a fuder E o remédio pra tua sofrer É o dia do Percebê Você também não sofre Com a voz de fora Foi uma boa tarde Mas não sabe o que fazer agora Vai dar uma putaria É Jean do Percebê Com a voz de fora É Jean do Percebê Com a voz de fora É pra sair do chão Com a voz de fora É o homem do Percebê Com a voz de fora É Jean do Percebê E aí E depois ela me chupa com esse mano pra pôr em meu braço Eu boto a mão na minha piroca e depois me mão Eu boto a mão na minha piroca e depois me mão Quem tem boca vai a mão que o chupano desse jeitão vai chegar em Barcelona Agora eu boto a mão na minha piroca e depois me mão E agora eu boto a mão na minha piroca e depois me mão Vem, 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 vem. Levanta a mão pro alto e chama! Ele bota aqui na base, vamos aderir sacanagem Sei que você tem vontade, então sai um pouquinho